Olá pessoal, não gostei ainda, vou tentar novamente. Achei uma nova atualização do Miniartix. Vamos ver se está dando problema para vocês. O que está acontecendo? Se é do Miniartix mesmo? Porque os dois não é nada diferente. Por que está dando errado desse jeito? O que está acontecendo? Achei uma nova. Vamos lá. Vamos testar uma coisa diferente aqui para você ver a palma. Passar um pouco mais distante dessas criaturas. O que é isso que está acontecendo? Elas vêm agredir. Vamos testar um pouco mais distante. Vamos testar um pouco mais distante! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E qual é o problema? Esqueci o lugar que eu anotei, está no meu celular, não sei, mas eu não sei onde está o meu celular agora. E o número que era algo com 9.400 positivos. E o número que era algo com 9.400 positivos. E o número que era. Poxa, não era tão mais fácil pegar a baia que não bastava e fazer o follow-up x Só que eu me senti mais pouco Hum, são boninhos aqui no carro, acho que legal Eu me examei, um dia eu me desci lá e olhava E nessas horas eu me senti feliz em São Paulo do Rio Um dia eu me desci lá e olhava 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 Um dia eu me desci lá Um dia eu me desci lá O que vocês acham dessa vista? Um dia eu me desci lá e olhava 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 Amém. 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 Então, vamos lá. 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 Vamos lá.